Fala galera, hoje eu vou fazer um vlog, estou indo ali na padaria comprar alguma coisa pra minha namorada comer, por causa que já são as 9 horas e ela não comeu nada ainda Desculpe, eu errei, não é namorada, é esposo, né? Estou indo ali na padaria comprar alguma coisa pra ela É isso, vamos começar, né? Esse vlog, então vamos comigo Desculpe se não tiver bem a iluminação por causa daquilo aqui, está muito escuro É, está escuro um pouco, vamos lá É, esse aqui Opa, esse aqui é o meu motor? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.